A avaliação que o senhor faz da atitude do ex-deputado Roberto Jefferson, hoje pela manhã, que recebeu a bala agentes da Polícia Federal que tentavam efetuar a prisão dele depois das ofensas à ministra Carmen Lúcia do Supremo e também do descumprimento das medidas que definiam a prisão domiciliar dele. Eu pergunto, o senhor teme que isso respingue negativamente na sua campanha e mais, o que é que o senhor diria ao eleitor que insiste em apoiar atitudes como a do ex-deputado? Tão logo tomei conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio, como ele foi para juiz de fora, e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro ele diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo, buscando a assistência militar, são questões ligadas a autoritarismo. E o nosso governo não se presta a isso. Agora, no mais, eu quero deixar bem claro, repudio também a maneira como o Roberto Jefferson se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira. Agora, deixo claro, a jornalista Bárbara Gância, jornalista, ofendeu a minha filha, no dia do aniversário, no dia que ela estava completando 12 anos, com um palavreado mais forte ainda do que o Roberto Jefferson se referiu à senhora Carmen Lúcia. Também, há poucos dias, a senhora Sâmia Suruagir, procuradora-geral do Estado de Alagoas, se referiu à primeira-dama, minha esposa, Michele Bolsonaro, como vagabunda. Ou seja, nós somos vítimas do crime de ódio dessas pessoas, e não o contrário, como o fuljão aqui deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa. Nós não passamos pano para ninguém, diferentemente do Lula, que quando Roberto Jefferson delatou o Mensalão, delatou, inclusive, José Dirceu, o Lula simplesmente passou pano para tudo isso. Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira, como o Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher. E também recebendo a bala policiais, o tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. Assim foi feito, ele foi detido agora, final da tarde, e já encaminhado para a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No mais, o Anderson Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e ele, a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com os dois policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson, como é que está a saúde deles e como nós podemos melhor acompanhar a recuperação desses dois policiais.